Eu quero um chote pra dançar afigurado Pois sou danado desde Ibura e fui assim Quero dançar com a moça de encarnado Teu olhar enfeitiçado que está olhando pra mim De olhos verdes e seu cabelo trançado Bem amarrado, top de fita vermelha E a gaita velha se enche de juliaria A zoeira na baixaria parece em chame de abelhas Eu quero um chote afigurado pra dançar Com a morena da cor da paixão Chote marcado pra dançar bem agarrado Só seu abraço apertado pra acalmar meu coração Chote marcado pra dançar bem agarrado Só seu abraço apertado pra acalmar meu coração Eu quero um chote desses de forma remanso Nesse balanço nem acorde ou na minha quieta Saí de casa com meu plano resolvido No seu ouvido sou capaz de virar poeta Aquela moça sobrinha do anacleto Estou inquieto mais que pingo pra carreira Pego essa piorra, me tapo de juliaria E amanhecemos o dia lá pras bandas da fronteira Eu quero um chote afigurado pra dançar Com a morena da cor da paixão Chote marcado pra dançar bem agarrado Só seu abraço apertado pra acalmar meu coração Chote marcado pra dançar bem agarrado Só seu abraço apertado pra acalmar meu coração Eu quero um chote desses de errar o caminho Quero o carinho dessa moça de encarnado Olho pra ela, fica fazendo zoinho Sei o jeitinho de levar pro meu tostar A mãe tá velha, vive pedindo uma nora Levo ela embora pra ser a dona do rancho Vivo pensando ser dono do seu encanto Mas te garanto, deixo a vida de carancho Eu quero um chote afigurado pra dançar Com a morena da cor da paixão Chote marcado pra dançar bem agarrado Só seu abraço apertado pra acalmar meu coração Chote marcado pra dançar bem agarrado Só seu abraço apertado pra acalmar meu coração